Música 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 O Zilekawano? Vendo a casa? Andi o venda a saia minga? Sim, sim. Atena a venda a venda a venda a venda a venda a venda. Andi a chovala a venda a venda. Aza a scat. Biko mafonze. Venda a vitu. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você trouxe todas as coisas que precisamos. 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 Você trouxe todas as coisas. Obrigado. Não, 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 não. O que é isso? O amor é pra você ter a qualidade e a barragem da Tudor. Eu tenho uma criança com raça que eu estou no Brasil. Como eu tenho, eu já estou em casa. Eu também tenho que ir para o mundo. Eu tenho um bagulho. Você tem um bagulho. Eu tenho que estar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E você pode deixar essa parte? Vai deixar sair daqui. Vai deixar aqui. Eles se enfrentam aqui. Eles se sentem aqui. Eles passam aqui. Você não faz isso. Se quiser comprar aqui. Eles não gostam de ser. Ele não pode ser gostado. Se quiser comprar agora. Se quiser comprar agora. Se quiser comprar agora. Você chega. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.